Mais um aqui, ó, vamos pegar aqui de tocha Vai daqui Ai Nossa Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Dio Estranho e mando o vídeo Mas eu sei galera, dessa vez vamos no Compost Blank, cara Vamos no Compost Blank que já tem um carinha aqui, ó, cara, já morreu Já morreu, mas tem um ali, ó, morreu também O cara tá matando tudo na faca, galera Dessa vez vamos testar essa Sniper aqui, ó, essa Sniper aqui, galera Que é essa Sniper aqui, ó Essa Sniper aqui, galera, já estou vendo essa Sniper? Vamos testar essa Sniper aqui, que é a Walter WA2000, galera É uma Sniper que lançou ontem no PB Acho que foi ontem, cara, se eu não postar o vídeo hoje, foi ontem E É uma Sniper boazinha, cara, não é tão ruim Nossa, Headshot, mano, Headshot Já foi na cabeça do cara, sai daqui, Nuba O cara tá em cima de mim aqui, mano, que é isso, velho Ele devia pegar minha Sniper, cara Ele quer pegar minha Sniper e não vai pegar porque eu não vou morrer, cara Eu não vou morrer nessa partida Vou passar o vídeo todo sem morrer, então vamos que vamos, galera Testando essa Sniper, ela tem um dano de Mais um aqui, ó, foi mais um Ela tem um dano de 80 E a prisão dela não é tão boa, mas O dano dela você usando uma bala de ferro E um título Ai, cara, eu morri pra fé, hein, cara Vai lá pegar minha Sniper, maldito É, você usando um título de Sniper E uma bala de ferro, ela vai tecar raramente É tipo como se fosse um L11 com bala de ferro, sei lá Ela não vai tecar toda hora, mas tecou 120 Porque se você ter 120, tem o poder, vamos de novo Morreu agora esse maldito Ó, aquele da linha, ó, não Caramba, mano Tá começando a tecar, minha Sniper só foi eu falar que ela não ia... Nossa Senhora Só foi eu falar que ela não ia tecar, ela começou a tecar essa desgraça Mas vamos que vamos, cara, vamos que vamos Então, olha, essa Sniper tem 10 balas no pente Ela é semi-automática aqui, ó Se eu mirar aqui, ó Se eu aguentar o dedo, ó, cadê? Aguentar não, tipo, se eu ficar... Se eu ficar atirando aqui, ó, ela vai te dar muito tiro Não preciso ficar dando kickshot nela Sai daqui, mano O que é isso, Drus? O que você tá fazendo, mano? O que é isso? Show Hum... O que é isso, hein, showzinha? Que delícia, hein, show Então, 120 aqui, vamos que vamos Opa Então, ela é Sniper sem automática Eu posso ficar... Eu posso ficar mirado atirando Mas só que a prisão... Só que o recoy da arma sobe bastante E o cara finalmente pegou minha arma Aquele maldito, ele tava querendo pegar minha arma mesmo Ó, olha aqui Na minha base, mano O que você tá fazendo na minha base, tequei? Nossa Na feng não Oh Ia da mãe, velho Que maldito Vou matar esse maldito aqui na base Vou matar ele Cadê? Acho que já morreu, hein Já mataram ele Morreu, mataram ele Mataram ele E vamos que vamos Cadê os caras? Tem um ali, ó Tá tecando, cara Agora começou a tecar Essa desgraça Só foi eu falar que ela não tava tecando muito E... Opa Começou a tecar, cara Vamos aqui, ó Opa Matei Ai, caramba Olha lá esse maldito, cara Ele só quer testar a minha snipe Cara, o vídeo que ainda... Quem tá fazendo o vídeo testando sou eu, cara Não rouba a minha snipe não, truta Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Vou ruxar agora Vamos ruxar na base dos caras E... Meu Deus, cara, mano Tem um aqui Opa Ai, caramba Errei tudo Vou pegar isso aqui em costas, ó Volte Tem outro aqui, ó Volte Ai, caramba Será que foi... Opa Na faca, não Ai, caramba Levei um, mas o outro Me deu uma pengada No meio da... No meio das tetas Vamos que vamos, cara Vamos que vamos pegar Esse mito da faca, hein Tem um aqui, hein Errei Ai Que preso Tem um ali Opa, corre de hoje, corre de hoje Sai daí de hoje, ó Preta Olha os caras da faca aqui, ó Opa Nossa, travou Que foi isso, mano Que travado foi essa, galera Infelizmente é o freps, né, cara Não tá dando pra gravar com o Atch De novo você, cara O que você quer, mano Quer um pulinho? Tem cara aqui na frente Mata aí Cadê Matei um Opa Ai, caramba Ai, vamos que vamos, galera Vamos que vamos A partida tá acabando De 68 barra De 68 a 50 Tô 8 barra 8 Nada bem com essa sniper Se eu tivesse de Sheetek, cara Eu acho que eu tinha matado mais Porque A Sheetek não teca E também A bala dela vai Vai mais reta Essa bala parece que faz uma curva, cara Não sei como é que é isso Ai, caramba Sai daqui, mano Caraca, mano No Peraí, volta de hoje Volta Vamos começar de novo Porque deu treta aí Sai de um cara atrás de mim, mano Sai daí Desce daí Ai Que loucura, mano Que loucura O cara me tentou Eu tô me matando em madeirão Maldito Vamos lá, galera Vamos lá, cara Não estou me dando muito bem Com essa sniper Mas é uma sniper boa, cara Muita gente não gostou dela Mas eu particularmente gostei dela Acho que vale a pena você comprar Ó Teco de novo Mas você tem que ter uma balinha de ferro Um título de sniper Pra não teca muito Esconde não Vai vir na faca, ó Oh Ai, caramba Tomei uma fengada no meio da cara, velho Vamos lá, galera Vamos lá Estou com o respawn 100% Então é bem frenético É bem frenético Com esse respawn 100% Cadê os caras? Tem um ali, ó Ó o macaco Se não é macaco É essa daí, mano Vamos ver se eu vou dar uma cagada aqui Varando Espera aí, mano Deixei tag aqui, ó Moreu 120 ali em TQ 120 Mataram 120 na machete Tem mais um ali Matei Ai Passou no sovaco do cara, mano Vamos roxar Vamos roxar Polar na Q Polar na Q Polar na Q Polar na Q Tem mais um aqui Vamos para a Gatinha de Tosta Vai daqui Ai Nossa First in shot de headshot, mano Que loucura é essa? O cara falou em Spock, Spock, Spock E aí, Brody Você tá bem? E aí, mano Ai, caramba, velho Fui falar com o meu Brody ali O cara chegou por trás E me deu uma fengada, mano Que first in shot louco foi esse, cara Que first in shot louco foi esse Headshot com essa sniperzinha Que eu tava achando Que nem first in shot Ela conseguia dar Já que não é tão top assim Mas Nossa Senhora Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, cara Vamos lá 3 barra 12 Ela tá muito bom Tem um carinha ali 120, ó Toma na cara, 120 Vai colocar um HP de 100 ali, ó Toma outro aqui Tô, tô roxando Rush pro papá, cara Rush pro papá 2 pro papá Vamos lá, vamos lá Rush pro papá 3 pro papá 3 pro papá Vamos que vamos 3 pro papá Já foi 3 pro papá Cadê o outro? Opa, volta de roxa Tem um aqui, ó Aí Opa Volte Opa Volou o helmet Opa Aí, caramba 16 barra 12, galera Um frag bonzinho, né, cara Jogando pela primeira vez Com essa sniper maldita, cara O sniper que Na primeira vez não, cara Acho que é a terceira vez Que eu tô jogando com ela É Ela teca um pouco Mas é uma sniper boa, cara Eu acho que vale a pena Você comprar ela Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Essa sniper aqui Ela tem um dano de 80 O recoil dela é 100 Então o recoil dela é Não sei se é alto ou baixo Aqui no 100 Mas é uma sniper boa, galera Você colocando esse título aqui, ó Eu tô usando esse título aqui Esse título aqui Que é o da sniper E esse da shotgun aqui E deixa o dano da sniper bem alto E também usando uma bala de ferro Ela não vai teca muito E é uma sniper que eu gostei Uma sniper estilo acriana Cheio de pau, cheio de madeira Parece uma hangmaster Então é isso, pessoal Eu espero que você curtiu o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Deixa aquele favorito Deixa aquele gostei Deixa aquele alô Deixa aquele comentário E é isso Comentem aí se você curtiu Essa sniper ou não E é isso Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau